Música 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 Roubaram tudo A janela, a porta... Licença. Aquela porta está fechada. Olha o fogo, cara. O que é aí? A casa inteira é pintada, né? Sim, rosa e salmão. Só que ela é jota, tá vendo? Não foi revocada. Ela é jota. Quer lanterna? Deixa eu ver ela ali. Olha que gostoso, Mariona. Fresquinho, cara. Aqui. Aqui. Cara, essa casa aqui é muito esquisita, velho. Estranha, né? Olha aqui, Thaís, a altura dessa janela. Sim. Olha o cômodo de onde é. Aham. Tchau, agora é esse aqui? Esse aqui que colocaram de acabamento? Ah, é no piso. Esse aqui é aquele revestimento que separa a cozinha, sabe? Que antigamente usava na parede da cozinha? Ah, tá aqui. Não sei. Triste ver uma casa desse jeito. Olha o tamanho dessa porta. É maior que normal. Larga, né? Licença. Filho, é uma estranha, velho. Não era forrada aqui. Olha aqui. Aqui era piso. Aqui. Aqui vai ser a cozinha. Será? Ah, não. O banheiro, ó. Caraca. E a porta aqui. Que casa é cabulosa? Isso aqui é o cabuloso do vaso, não é? Eu acho que sim, é onde coloca a vaso? É baixinho. Olha o jeito que era ali o chuveiro, cara. Tá vendo? Sim. Aqui era o chuveiro? É, aqui tem um ressalto, ó. Ah, é verdade. Cara, banheiro quadradão, velho. Nervoso, hein? Aí deve ser a pia. Duas pias, será? É, deve ser a pia, sei lá. Que dó, é uma casa desse jeito. Aí é o que? Sala? Ah, não tem quarto essa casa? Não tô entendendo. Ué? Só, a gente entrou por aqui, aqui. Calma, a gente entrou por aqui, aqui a gente achou que seria uma cozinha. Aqui. Tiago, isso aqui tá novinho. Hã? Isso aqui tá novinho. tá novinho, mas é... Não, não, tá limpo, ó. É alguém que tá dormindo aqui. É alguém que tá dormindo aqui. Ué? Tem outro banheiro, ó. Ó. Sim, então, dois banheiros. Tu não tá entendendo isso daqui? Isso aqui, isso aqui não tem como falar que é um quarto. Não. Caralho, eu consegui esses matos aqui, hein? Ó, pessoal, pra vocês entenderem melhor. A gente entrou por aqui, entrou por aqui, achou que aqui seria uma cozinha, mas não tem encanamento nenhum aqui. Não tem. Aí, aqui é um banheiro, pelos encanamentos. Passou essa porta aqui, tem esse outro cômodo, que também não tem encanamento nenhum de cozinha. Ah, tem um negócio aqui, ó. Tá, aqui é tipo uma cozinha. Que eu acho que era uma cozinha, então. Aqui e lá? Lá não tem? Não, lá não tem. Ali tem um cômodo, que tem aquelas roupas, e ali é outro banheiro. Aqui e a cozinha ali, sala? Que quarto? Ninguém dormia nessa casa. Caraca, amor. Deixa eu ver o que que é aqui, Tiago. Aqui era uma outra lavanderia, ó. Devia ter um tanque aqui. Ah, aqui era pra lá, mas tinha um tanque mesmo. Sim. Vamos dar uma olhada naquilo lá? Quer ir lá? Vamos lá. A gente vai passar por aqui, ó. Tá, Isa, muito esquisito essa casa, né? Muito. Muito esquisito. Pessoal, lembrando que a gente veio aqui, porque falaram pra gente que ela é supostamente abandonada e assombrada. Mas, pelo jeito, tem alguém dormindo aí? Tem. Algum andarilha, alguma coisa. Porque tem negócio de cama ali, né? Tipo um travesseiro, coberta. E galera, olha onde a gente teve que parar o carro. Vê se é que o carro não pega, Tiago. É muito longe. Lá longe. Olha o tanto que a gente teve que andar. Sim. Essa gente tá brava, hein? Cuidado. O que é? O que é? Cocho de boi. Boi ficava aqui? Eu acho que aqui era onde colocava sal, não é? O que é que é lá? Dá uma patente lá no vaso. Será que era lá da casa? Escutei que ele mexia. É, tô. Ó, janela e portas. Tiago, será que aquela janela e portas é de lá? Será que aqui era um pasto então e agora eles plantaram? Vamos ver, Lidon. Vamos ver, Lidon. Caraca, meu. Tô sismado com esse locamento aí. Tô sismado com esse locamento aí. Muito, muito estranho. Você fala que podia ser boi, cavalo, essas coisas também. Aham. Ah, Thaís. Olha aqui, ó. Marrava isso aqui. É, ó. Sim. Eu acho que isso aqui é de boi. Pessoal, se eu tiver errado, deixa aí nos comentários. Ó, cada um tem um, tá vendo? Sim. E ó as portas, janela. É verdade. Essas portas é de lá, cara. Eles mesmo arrancaram então. Sim. E o vaso também é de lá. Tá bom, Lidon? O que que é aí? É a mesma coisa. Quer mostrar aí? Mostra aí. Pera aí. Ó, pessoal, ó. Tá tudo do mesmo jeito. Vamos ver por aqui se eu consigo filmar. Sim. Senta aí. Tiago, olha aquilo ali, ó. O que? Corda. Ali também tem. Amarrada, né? Estranho. Vamos lá passar o caderno naquela casa? Vamos lá. Eu escutei um barulho aqui, velho. Que na hora que a gente chegou ali fez um barulho. Estranho também. Agora, tipo assim, ó. Isso aqui é longe, tá? Olha, a estrada fica nem em cima, né? Sim. A cidade aqui fica longe pra caramba, né? Fica. E esse cara vem ver aqui. Aqui? Nossa, aqui aqui. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? Não sei. Tiago, é cobra. Será? Tiago, é cobra. Vamos aqui, corre, ó. Ai, Tiago, não. Correu pra lá. Correu aqui, ó. Correu aqui, ó. Correu por aqui. Ai, Tiago. Vem aqui no mais baixo. Vai, sai por aqui. Ai, Tiago. É alto, tá bom? Sim. Quer que eu leve? Não, pode ir. Cuidado, tem um buraco ali, Tiago, ó. Tá, eu vou ter que por aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, Tiago, tá muito alto, cara. Vai, vai, pode. Não? Não. Aí que ele tava. Olha aí, Tiago. Galera, tinha uma cobra ali, né, Thais? Tinha. Cara do céu, eu me arrepiei, velho. Olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Essa é a marca de... Sangue seco. Sangue seco. Sangue seco. Thais, vamos passar o caderno já? Vamos. Cara do céu. Que susto aquela cobra. Dois milímetros. Se tiver algum espírito aqui dessa casa, alguma entidade, chega aqui perto de mim, desse aparelho aqui da minha mão. Então, a gente não estamos aqui pra afrontar, nem fazer nenhum mal. A gente só quer saber se o local tem presença sobrenatural. Não queremos mexer em nada, nem levar nada. Não disse aqui. Nada. Você tá vendo? Uhum. Ó. Vem pra cá. Ó. Tá aqui na passagem, Thais. Sim. Ó. Vem pra cá. Tá aqui na passagem. Tá aí? Caraca, velho. Tem espíritos aqui? São quantos? Toque no K2. Se for mais de um, toque aqui no... Chega aqui perto desse aparelho na minha mão. Ó. É um só. Tem que ser. Tem que ser. Ali, ó. Ali. É nessa passagem. Viu? Ó. Viu? Ó. O local acabou o outro, velho. A gente vai embora. Não quero que acompanhe a gente. A gente só queria saber se tinha algum espírito aqui. A gente vai voltar de noite pra entrar em contato. Saber o porquê que você está preso aqui nessa casa. Então não acompanhe a gente. Isso, como dá. Ah, será que o quarto é isso? Não, ele é muito pequeno. É muito pequeno. Não, muito pequeno. Galera. É. Seguinte. É... Vambora, será isso? Vamos. Já descobrimos que o local tem alguma coisa, né, Tiago? A K2 deu sinal ali. Não foi muito. Não foi muito, mas está naquela porta. Tá. E olha aqui, Tiago, que eu estou com medo. Então. De enfrentar tudo isso daqui, gente. Porque a gente viu cobra ali. Cobra, cara. Nossa, velho. Agora eu estou com medo, velho. Tem que ligar pra um helicóptero vim buscar nós, né? Mas, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Não esqueça de deixar bastante like aí no vídeo aí pra ajudar. Deixa no comentário aí se vocês gostou do vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.